A língua brasileira de sinais, conhecida amplamente por libras, é usada por milhões de brasileiros, surdos e também ouvintes para se comunicar. Agora, o que nem muita gente sabe é que essa língua está em constante evolução. Exatamente para atender a essa demanda dessa língua em evolução, o professor Rony Diógenes, do Centro de Ensino Superior do CIRIDÓ, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolveu um dicionário colaborativo e é ele quem vai nos contar mais sobre este trabalho. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Rony Diógenes, conta para a gente qual foi a demanda, como surgiu esse dicionário colaborativo de libras. Olá, gente. É um prazer estar com vocês aqui hoje, trazendo informações sobre esse projeto que eu venho desenvolvendo no Centro de Ensino Superior do CIRIDÓ. E essa demanda nasceu justamente da necessidade de ter um dicionário sempre atualizado. Nós temos hoje no Brasil vários dicionários impressos que, a partir do momento da publicação deles, pouco tempo depois, os sinais já estão desatualizados, devido a essa constante modificação e transformação da língua de sinais, porque ela é uma língua viva, os seus usuários estão cada vez mais adentrando em áreas diferentes e, com isso, todos os dias surgem dezenas de novos sinais, novos conceitos e novos usos dos sinais que estão sendo utilizados pelos surdos, pela comunidade surda. Então, esse dicionário colaborativo, ele vem atender a essa demanda, a demanda de registrar a língua de sinais de uma maneira quase que real, em tempo real. A partir do momento que um sinal é criado, o surdo pode entrar no nosso aplicativo e já cadastrar esse sinal e todo o Brasil ter acesso a ele. Vamos aproveitar, então, já colocar aí na tela o endereço, né, que é o colibras2020.web.app, e o senhor estava explicando para a gente que, inclusive, está em desenvolvimento também um aplicativo para celular, por enquanto já pode ser acessado pela internet, no celular, mas está sendo desenvolvido um aplicativo próprio para celular também. Isso, exatamente. Por enquanto, qualquer usuário pode entrar nesse endereço que você colocou aí, cadastrar o sinal, e a nossa equipe está desenvolvendo um aplicativo que vai ser lançado na Play Store e você vai poder instalar esse aplicativo e também cadastrar os sinais através dele. Por enquanto, você pode utilizar o seu navegador de internet, ou pelo computador, ou pelo seu smartphone e cadastrar esses sinais. Nós também estamos implementando algumas funções novas nessa aplicação que vai permitir criar categorias de sinais. Por exemplo, você que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e você tem um curso e pessoas surdas estão estudando nesse curso e estão desenvolvendo um vocabulário específico de sinais daquele curso. Então, você vai poder usar o nosso aplicativo para cadastrar esses sinais e, assim, criar o banco de dados do vocabulário do seu curso. Também serão criadas categorias como sinais da área médica, esses sinais da segurança, né? Temos até um aluno que está desenvolvendo esse trabalho de conclusão de curso dentro da área do vocabulário que as forças policiais podem utilizar para abordar pessoas surdas por questões de segurança também, né? Nós temos alguns casos até de acidentes, né? Por falta de comunicação nesse assunto. Então, esse aluno vai usar também o aplicativo para dar subsídios às pessoas que trabalham com a segurança pública para se comunicar com os surdos nesses momentos específicos. Então, isso é bem interessante, né? Que o dicionário está disponível para os próprios surdos que estão desenvolvendo novos gestos, que podem colocar lá, cadastrar, mas também para pessoas que não são surdas para aprenderem e conhecerem para interagir com os surdos. Exatamente, né? E isso é uma questão bem importante, né? A gente precisa de um modo fácil e acessível, né? De ter contato com esses sinais. E o aplicativo, ele pode estar na sua mão a qualquer momento, né? Você pode estar ali numa conversa entre amigos, fazer uma consulta ao sinal ou então você pode estar até num contexto de profissional de tradução e a equipe tradutora precisar consultar um sinal e ele acessar rapidamente o aplicativo. No cadastro do sinal, você vai poder buscar o sinal tanto por ordem alfabética quanto por ordem de configuração de mão, né? A configuração de mão é uma classificação que todo sinal tem. Por exemplo, o sinal de casa, né? Um sinal simples. O sinal de casa. Eu posso buscar esse sinal digitando a palavra casa ou procurando esta configuração de mão no aplicativo. Quando eu clicar na fotinha que vai ter lá com essa configuração de mão, vai ser listado todos os sinais que utilizam esta configuração de mão. Por exemplo, vai aparecer casa, vai aparecer também o sinal para amigo e todas elas usam a mesma configuração de mão. E isso facilita na hora do surdo buscar o sinal. Porque, devido à língua de sinais, né? A Libras, ela ter uma natureza diferente das línguas orais, os surdos, eles têm uma certa dificuldade com a língua portuguesa. Então, essa busca por configuração de mão vai facilitar para a comunidade surda encontrar os sinais que eles precisam. Isso é interessante, professor. Porque, como o senhor disse, os surdos, quem não é surdo, muitas vezes não tem essa consciência de que a Libras é considerada uma língua mesmo. Então, os surdos, a língua materna, a primeira língua deles é Libras, não é o português. Às vezes, as pessoas acham que vai facilitar escrever, mas aquilo não é a língua nativa do surdo. A língua dele mesmo é Libras. E é importante para ter essa comunicação, essa inclusão verdadeira dos surdos, que a sociedade consiga se comunicar melhor. E é também nesse sentido que esse dicionário está chegando aí para contribuir. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E, como você falou, há um desconhecimento muito grande da população em geral sobre as especificidades das pessoas surdas. Por exemplo, eu já escutei muitas pessoas falarem assim, ah, por que não coloca um aparelho nesse surdo? Ah, por que não só escreve aqui no papel e mostra ele? Infelizmente, não é tão fácil assim. Seria bom se fosse fácil desse jeito, né? Porque com o aparelho auditivo você resolveria o problema, mas isso não é verdade. Nem todos os casos podem ser. Nem todos os casos podem funcionar, né? Em alguns casos específicos, o aparelho auditivo vai sim solucionar o problema, né? Ou contribuir para amenizar o problema. Mas, infelizmente, em uma boa parte dos surdos, mesmo com o aparelho auditivo, eles necessitam da comunicação em línguas. E até mesmo para o seu desenvolvimento cognitivo, né? A gente precisa de uma língua para poder aprender a pensar, né? E quanto mais cedo a gente for exposto a essa língua, melhor. Então, existem muitos casos de pais que não sabem se comunicar com seus filhos surdos. E essas crianças precisam da escola, né? Que tem uma escola bilingüe, uma escola que ensine a eles na língua de sinais, na língua brasileira de sinais, para que eles consigam organizar as ideias em sua mente, né? Para que eles possam se desenvolver cognitivamente. Então, eu espero que também, com a divulgação desse aplicativo, né? Os pais possam ter um vocabulário para se comunicar com seus filhos, né? Às vezes é uma coisa tão pequena, O filho, ele quer expressar que quer uma coisa, que tem o desejo de fazer alguma coisa, e o pai pode entender o que o seu filho está dizendo. Claro que só o aplicativo não vai resolver essa questão, né? Mas ele pode contribuir para que essas famílias tenham acesso a esse vocabulário, né? E o melhor de tudo, né? Ele vai poder acessar esse aplicativo gratuitamente, né? É um projeto desenvolvido dentro da universidade, né? Com alunos voluntários, né? E também com a colaboração de professores de outras instituições de ensino, e o usuário não vai pagar nada, né? Diferente de outros dicionários que a pessoa vai ter que comprá-los, né? E alguns não são baratos, né? A grande população não vai ter 200, 300 reais para pagar em um dicionário. O senhor mencionou, assim, o desenvolvimento da própria capacidade cognitiva, né? Trazido pela língua, pelo desenvolvimento da linguagem. Existe um movimento na educação atualmente de ensinar a língua de sinais para os bebês, para as crianças que estão aprendendo a falar, que mesmo para quem escuta, às vezes é mais fácil para os bebês aprenderem a sinalizar coisas simples, né? Quero mais, quero comer mais, estou cansado, do que enquanto, assim, mesmo para quem tem essa capacidade de ouvir, de falar, está sendo desenvolvido ainda, as cordas vocais, né? E isso pode ser interessante também para a sociedade como um todo, né? Para os próprios, para os surdos também terem mais com quem se comunicar, né? Assim, o senhor conhece esse movimento, está a par disso, acha que é interessante? Sim, inclusive houve alguns projetos de lei para tornar o ensino da Libras obrigatório, desde a educação básica, desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? Mas, infelizmente, esses projetos não foram aprovados, né? Isso foi um grande impacto para a comunidade surda, né? Porque a gente esperava mesmo que esses projetos fossem aprovados para que todo mundo pudesse ter aula de Libras. Olha só, a gente aprende a língua do estrangeiro, a gente aprende o inglês, a gente aprende o espanhol, mas não aprende a língua do nosso vizinho. Às vezes, a língua do nosso irmão, do nosso parente, da nossa mãe. Isso é uma coisa muito preocupante, né? Seria muito bom que projetos como esse fossem aprovados, né? Recentemente, teve outra proposta, né? Para a Libra se tornar obrigatória na educação básica e ela está tramitando novamente. Vamos esperar que, dessa vez, ocorra, dê tudo certo e ela seja aprovada, né? Inclusive, o Senado Federal está com algumas propostas mesmo de inclusão, de que tudo seja traduzido em Libras, tanto as reuniões, as atividades legislativas, como a própria TV Senado ter uma tradução para Libras. E é até interessante que eu pedi ao senhor, né? Se a gente poderia fazer essa entrevista, se o senhor poderia falar e também sinalizar. E o senhor me explicou, né? Tem mais um exemplo de falta de informação da minha parte, que não é possível. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Explica um pouco para os nossos telespectadores que talvez também não saibam, assim como eu não sabia, né? Que não dá para... Que não funciona, assim, ao mesmo tempo. É, exatamente, né? Não funciona. Iniciativas de tornar as informações acessíveis, né? Em Libras, elas são bem-vindas, né? A comunidade surda realmente quer isso. Mas ela quer um trabalho de qualidade, né? Feito por profissionais. Então, por exemplo, seria impossível para mim falar em português e também sinalizar ao mesmo tempo. Por quê? Porque são duas línguas diferentes, né? E é só um cérebro. Imagina só se a minha biologia... Na minha biologia eu tivesse duas bocas, né? E com uma eu tentasse falar em português e com a outra falar em inglês, né? Em algum momento, essas línguas iam entrar em choque, né? E alguma coisa ia dar errado. O português ia sair certo, o inglês ia sair errado. Então, é a mesma coisa com a Libras, né? Eu tenho as minhas mãos que eu posso sinalizar e a boca que eu posso falar, ela é em oral. Mas em língua vai entrar em contato com outras. São línguas de estruturas diferentes, né? Eu construo as frases da Libras de um jeito. Eu construo as frases do português de outro. Então, o cérebro humano, infelizmente, não tem capacidade para fazer isso. Se tivesse, seria bom, né? Mas, infelizmente, não tem. E uma das línguas sempre vai sair prejudicada. Então, é por isso que é muito importante a participação, né? Do profissional, do intérprete e líder, né? Uma pessoa que realmente seja habilitada para trabalhar naquela área, né? Porque, por exemplo, se você lembra do caso clássico lá, na vida inteira do Nelson Mandela, o intérprete falso estava lá sinalizando, né? E isso rodou o mundo, né? Então, precisamos de profissionais, né? Nós temos muito bons profissionais e precisamos desses profissionais para trazer acessibilidade aos estudos, né? Acessibilidade comunicacional. Então, tem que ter sempre, pelo menos, duas pessoas, né? Assim, um que está falando oralmente e um intérprete para traduzir para Libras. Isso, digamos, nos eventos. Mesmo informalmente, não funciona em casa, na família, a pessoa falando e sinalizando ao mesmo tempo, não dá certo. Tem que falar e depois sinalizar? Ou vice-versa? É, de maneira... No dia a dia, né? Pode acontecer, mas em um contexto profissional, um contexto em que exige uma clareza nas informações, não. Por exemplo, nós não temos como admitir uma coisa dessa em um contexto jurídico, em um contexto de uma consulta médica, porque são informações que precisam de exatidão. Por exemplo, agora, quando a gente está falando, a gente precisa de clareza no que a gente está dizendo e o surdo também precisa entender bem. Então, se eu comecesse a sinalizar aqui e falar, com certeza eu ia pecar na sinalização. E, infelizmente, os surdos não iam conseguir entender o que eu estou falando bem, né? Alguma coisa ia sair muito errada. Então, o trabalho do intérprete de Libras é um trabalho muito sério. Inclusive, há um código de ética específico que deve ser respeitado, né? E esse código, ele diz que o principal é respeitar o surdo, né? Eu entender a minha capacidade de traduzir em um determinado contexto e fazer tudo de um modo que respeite o surdo. E se eu falar e sinalizar ao mesmo tempo, infelizmente, eu não vou estar respeitando o surdo, porque eu vou estar, sim, prejudicando a minha sinalização. E isso na educação, na sala de aula, é a mesma coisa? Tem que ter o professor, não consegue falar as duas línguas ao mesmo tempo? Tem que ter um intérprete separado? Exatamente, né? Exatamente, sempre. Principalmente na sala de aula, né? Porque se você pensar que a criança entra de sete horas de amanhã e geralmente fica até onze, onze e meia na sala de aula, o professor, nas escolas comuns, ele vai ter cerca de quarenta, cinquenta alunos e um aluno surdo. Mesmo que ele conseguisse, em alguns momentos, sinalizar, quando ele vai sinalizar, ele teria que parar de falar. E quando ele fosse falar, ele teria que parar de sinalizar. Então, em um desses momentos, alguns dos grupos, ou os surdos, ou os alunos ouvintes ficariam no vácuo, sem ter a comunicação. Então, nesses casos, é fundamental e obrigatório a presença de um profissional intérprete de Libras para resolver essa situação. Alguns professores até tentam, sabe? Mas os surdos, eles reclamam muito. Eles sentem que eles estão sendo prejudicados, né? Nesse sentido, porque eles não vão conseguir acompanhar a aula como os ouvintes acompanham, né? Porque, veja só, quando a gente pensa até mesmo no material didático, né? O material didático das escolas são materiais didáticos para os ouvintes. Não são material didático para os surdos, não estão na língua dos surdos. A Libras é a primeira língua dos surdos e ele não tem material didático na língua dele. Então, se até nesse ponto eles estão em uma certa desvantagem, se o professor começar a tentar usar duas línguas, os surdos vão ficar em desvantagem também, né? Eles precisam de um profissional para viabilizar essa comunicação entre professor e aluno. É, e como o senhor disse, né? Que geralmente os surdos vão ser a minoria, né? Um, dois alunos. A tendência vai ser que o professor fale mais em português e depois faça um resuminho rápido, né? Ele não vai traduzir tudo que foi dito, né? Agora, curioso, o senhor mencionou a questão do intérprete lá do Mandela, né? Assim, foi lá na África do Sul. Quem está assistindo, apesar de Libras, né? Se é a língua brasileira, existem alguns pontos de convergência, alguns sinais que são internacionais, assim, que dá para compreender ou não? São línguas, assim, totalmente diferentes, que não dá para traduzir, que é necessário traduzir, né? Que não se transmite. São línguas completamente distintas. Nós, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala português, em Portugal também se fala português, mas as línguas de sinais, elas são completamente diferentes, né? Elas podem ter um sinal ou outro em comum, mas isso não significa que eu vou sair daqui do Brasil, chegar lá em Portugal e conseguir me comunicar com os surdos. Não, é uma língua diferente. Eles, por exemplo, um sinal que é usado em bastantes países, né? Que é bem parecido, né? Que é o sinal de casa. Mas olha só, por exemplo, o sinal de amor, né? Amor aqui no Brasil é assim. Já nos Estados Unidos é assim. Então, cada país vai ter a sua especificidade e a sua língua própria, né? E houve uma iniciativa de criar uma língua chamada gestuno, que é a Língua Internacional de Sinais. Mas ela geralmente é usada em eventos que surdos de vários países se encontram e tentam se comunicar nessa língua, né? É uma língua bastante defendida, mas dentro do meio acadêmico, né? E em eventos em que surdos de vários países se encontram, né? Para debater as suas ideias. Mas aí também tem que ser um aprendizado específico, né? Esses surdos que vão participar desses eventos vão ter que aprender uma língua distinta. Uma língua distinta, exato. É uma língua artificial, né? Que foi criada especificamente para essas ocasiões, né? Então, que uma distinção, né? Como o senhor diz, artificial, que essas outras línguas, elas vão surgindo espontaneamente, a partir da necessidade. E aí, por isso que não importa se é português, né? Se é um surdo... Seja se estiver no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique, cada um vai falar uma língua diferente, que ela vai surgir ali da sua necessidade. É uma língua que vai sendo criada espontaneamente. E aí, até por isso que é interessante esse dicionário, né? Sendo online, que ele vai a cada momento, pode ser acrescentado. Agora, o senhor também mencionou que também é importante para preservar. Porque, às vezes, tem certos gestos que aparecem, talvez são usados por um tempo, ou talvez não pegam, não foi para frente, mas ele pode... Fica um registro lá, histórico, mas, digamos, seria isso? Exatamente, né? Quando eu comecei a aprender Libras, todas as pessoas, elas têm um sinal, né? Por exemplo, quando o surdo te conhecer, ele vai olhar para você e vai lhe dar um sinal. Esse sinal vai ser o seu nome em Libras, né? Por exemplo, o meu sinal é esse aqui, certo? Então, os estudos que me conhecem, quando alguém faz isso aqui, já sabe que sou eu. Quando eu vou perguntar qual é o sinal da pessoa, hoje, se faz assim, certo? Se faz esse movimento. Eu estou perguntando qual é o sinal da pessoa. Quando eu comecei a aprender Libras, lá no ano 2000, não se usava isso, se usava isso aqui, certo? Então, esse sinal aqui, ele caiu em desuso. Mas, caiu em desuso, mas ele não pode ser esquecido. Então, quando eu cadastro esse sinal no aplicativo, ele está ali registrado. Vai registrar também a data que ele foi cadastrado. Então, vai se preservar a memória, né? A memória dos estudos vai estar sendo preservada, a memória de construção desse vocabulário, que um dia vai deixar de ser utilizado, mas vai estar registrado ali para a posteridade, até para estudos futuros, para que os pesquisadores possam entender como é que essa língua se desenvolveu, né? Nós temos um documento bem importante, né? Que chama-se Iconografia dos Sinais, né? É do século XVIII. Então, foi o primeiro dicionário, né? Feito por um surdo brasileiro. Então, quando a gente vê ele, dá para ver como alguns sinais evoluíram até hoje, né? Alguns estão bem parecidos, outros mudaram completamente. Então, esse aplicativo vai contribuir para isso também, né? Para a gente poder analisar a história do desenvolvimento da língua, né? Como essa língua vai se desenvolvendo com o passar dos anos. E existe também uma variação regional, né? Assim, o Brasil, país tão grande, continental, a gente percebe na língua falada, né? Tem os sotaques regionais, né? O Rio Grande do Norte tem um sotaque, no Sul tem outro sotaque. Esse mesmo tipo de regionalismo também aparece na língua de sinais? Sim, com certeza. Aparece, sim. Tem tanto o regionalismo do vocabulário, como também o modo de sinalizar. Às vezes, os surdos, eles sinalizam de um jeito específico, em alguma região, e de outro em outro, em outra região. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, dentro de um estado, pode ter uma variação, certo? Por exemplo, na região ali de Caruaru, em Pernambuco, Caruaru e algumas cidades do Agrestes, alguns surdos utilizam o sinal para irmão, fazendo assim. Já no Recife, esse sinal não é tão comum, né? Se usa esse sinal aqui. Então, dentro de um estado, há essa variação. Mas isso não impossibilita a comunicação, né? Quando você entra no aplicativo, no Colibris, você vai ver que na hora de cadastrar o sinal, você vai poder escolher qual estado que o sinal é utilizado, né? Ou você colocar que o sinal é nacional. Então, isso vai ajudar também a identificar a região do país em que aquele sinal é utilizado. Nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, mas só para encerrar, eu vou pedir para colocarem mais uma vez aí na tela o endereço do dicionário, né? colibras2020.web.app e pedir ao senhor que faça, então, um convite para que colaborem com esse dicionário. Isso, com certeza. Então, eu queria convidar todo mundo, toda a comunidade surda, estudantes de cursos de letras libras, intérpretes de libras, professores de libras, a contribuir com o nosso aplicativo. O aplicativo é nosso, ele é colaborativo, e desse modo, precisa da sua colaboração. Nós precisamos fortalecer o uso dessa língua e torná-la acessível para o maior número de pessoas. Então, você vai poder ter acesso gratuitamente a esse aplicativo. Então, vamos contribuir para que mais pessoas tenham acesso aos sinais, acesso a libras, e quem sabe, daqui a um futuro próximo, tenhamos muito mais pessoas que possam se comunicar com as pessoas surdas. Com certeza, os surdos vão ficar bem felizes com isso. É isso, tomara que isso aconteça rapidamente. Professor Rony Diógenes, muito obrigada pela entrevista, e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no YouTube da TV Senado. Se você quiser fazer alguma sugestão ou colaboração, entre em contato com a ouvidoria do Senado pela internet. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania. E até o próximo programa Cidadania.